Esther tem 19 anos e cursa o primeiro ano da faculdade de administração. Trabalha como jovem aprendiz em uma empresa de engenharia há 3 anos. E acredita que o programa abriu as portas para sua qualificação profissional. Eu acho que ajuda muito porque os jovens adquirem experiência, adquirem experiência em conversar com as pessoas, no trabalho. Hoje, a contratação de aprendizes por empresas de médio e grande porte é de no mínimo 5% e no máximo 15% de vagas que exijam formação profissional. Já para as micro e pequenas empresas, a contratação de aprendizes é facultativa. A manutenção ou aumento dessas cotas é um dos assuntos que está sendo discutido na primeira reunião extraordinária do Fórum Nacional de Aprendizagem Profissional. A ideia é fortalecer a política pública de aprendizagem. O programa Jovem Aprendiz foi criado em 2005 para profissionalizar e inserir no mercado de trabalho jovens com idades entre 14 e 24 anos. Até dezembro de 2017, já foram atendidos mais de 3 milhões e 200 mil jovens em todo o país. O setor de comércio é o que mais contratou esses jovens, desde o início do programa, com mais de 97 mil aprendizes, seguido das indústrias de transformação, como, por exemplo, as refinarias de petróleo e indústrias petroquímicas, com mais de 94 mil contratados. O Instituto Brasileiro de Pró-Educação e Desenvolvimento é uma entidade sem fins lucrativos que tem por objetivo preparar futuros profissionais. Já recebeu cerca de 100 mil jovens desde o início do programa. E neste momento, em torno de 600 estão se qualificando. Além de inserir no jovem no mercado de trabalho, ele busca interar aquele jovem no sistema onde ele está, tanto sociocultural como social, evitando que aquele jovem egresse para o crime, evitando que aquele jovem não conclua-se no médio, evitando que aquele jovem não tenha uma progressão na vida dele, tanto profissional como social.